Estamos aqui na praia do Barril, só para dizer a meus amigos que aqui em baixo temos o índex, podem saltar para a frente se é muito extenso, escolham a parte que vocês gostam mais, gostam de ver, ou que preferem ver, não é? Meus amigos, estamos na praia do Barril, se você quiser há um índex aqui, você pode pressar os capítulos e escolher o que você gosta. Bom dia meus amigos, hoje viemos até à praia do Barril, a praia do Barril, esta praia é praticamente bem conhecida como praia da armação ou praia dos Três Irmãos, fica próximo aqui deste pequeno aldeamento turístico, Pedras de El Rey, e como estou a livre daquele lado, é uma caminhada cerca de 1,5 km, ou de comboio, não é? Não é permitida a circulação de bicicletas, nem de veículos motorizados, neste percurso aqui. A linha foi construída com o objetivo de iniciar a antiga armação de pesca do atum, utilizada na praia do Barril, que é ali mais à frente, né? Comboio de verão a partir das 8h45 e até às 8h, ou da noite, então o cemitério de âncoras, e ali na praia do Barril, que era da antiga armação do atum. Então vamos lá ver. Vamos lá iniciar o percurso até à praia do Barril. Vamos aqui mais deste lado. Ora, bem-vindo ao trilho do Barril, para a partida, bares, sanitários, chuveiros, reciclagem e tal, tal, tal. Estamos a ver os concílios, beber água, etc. É de qualquer lado. Indicações da praia, não é? O mapa. O mapa da colheção dos serviços. Estão a ver? Nós vimos aqui deste lado. E vemos até aqui, que é a estação de comboios. Para este lado tem o cemitério de âncoras, que julgo deve ser para aqui. E para este lado aqui, tem a praia de nudismo, praia do Homem Nú. Mais desconto para este lado de cá. E aqui tem várias utilidades. Segurança na praia. E ali é o comboio, temos que andar até ao comboio. Magnífico, não é? Temos aqui mais coisas. Mais um painel. Estação. Estão a ver aqui. Povos e tal. Ali é o caminho. Você está aqui. E o percurso. Está ao cemitério das âncoras. E nós estamos aqui. Como estão a ver aqui. Limpar isto um bocadinho. Você está aqui. Ilha de Tavira. Pé de Rei. Praia do Barrio. Fuseta e tal. Faro fica aqui. E o aeroporto de Faro. Se vierem da Viana, sabem. Depois é... Portamente perto. Trilho do Barrio. Ou vão de comboio. Pagam talvez cerca de 2 euros. Ou então... Pronto. Fazem a caminhada. É como vocês preferirem. Isso agora fica ao vosso critério. Isto está a gravar, não está? Está. Está a gravar. Vamos lá iniciar esta caminhada. A ver esta beleza. Vamos ali ver as lojas. Vamos ver as âncoras. E vamos à praia. Do Homem Nú. Praia Oficial. Praia Oficial de Nudismo. LGBT. E estão para aí 9 horas da manhã. Finais de Setembro. Aqui no Agrave está agradável. Eu vou a pé descalço por isso. Ando assim um bocado a cocher quase. Isto está a calçada. Mas ali à frente já vai melhorar. Ali à frente já vai melhorar. Vamos embora. Praia do Barril. Como estão a ver ali a indicação. Estamos usando a Lucília aqui já a descansar. Vamos agora. Vamos. Anda. Então temos aqui mais um painel. Ilhas. Bandeira. Barreira. Ilhas de Barreira. Temos aqui o tipo de gestação e os animais. Fauna e flora. Vamos lá continuar. Vou tirar para este lado. É um ponto de vadissa. Ground Bridge. Isso tem que saber. Deixa eu olhar. Correirinho. Olha ali. Para o lado de Faro. Lá ao fundo. Conseguem ver? Um painel da ponte. O que é que diz a ponte? Está tendo os dados técnicos da ponte. Este é o meu ponte de elevação. Marca, modelo, ano de fabrico. 2018. Ok. Vamos lá. O que é que diz a ponte de elevação. O que é que diz a ponte de elevação. Vietes para este lado, regras de utilização, tiro o vietes, ok, bom dia, o próximo comboio é quando? Mais ou menos uns 10 minutos. E depois arranca logo, não? Ah, depois arranca, ok. E depois qual é que é a periodicidade que costuma dar a andar à volta? Eles são dois comboios, por isso mais ou menos uns 10 minutos há sempre um a ir e outro a voltar. Há um cada ponto assim. Há dois e dois comboios. Isto é o horário de verão, não é? Agora é setembro? Sim, ainda vem de verão, o de verão era até às 9h30, 10h da noite, mas já é... Já é considerado já de verão. É aqui o senhor, é o senhor que é. Estão vendo ali os bilhetes, ainda tem que ir ao carro buscar um chapéu. É preciso, é. Os dois querem só ir ou ir de volta? É ir de volta? 6,46€ Então assim, cada bilhete fica... É um e cento a cada. Um e cento a cada. Ah tá, é o preço? Comboio. Tem 5 anos gratuito. 40,46€. Se tiver um incurante. E daqui ao lado. Então vamos lá aqui, para a filmagem ter a máscara. Aqui já temos a máscara. Aqui já temos a máscara. Vamos perguntar. Esperar pelo comboio. Sim. Então as pessoas aqui só podem irem a pé? Não podem se traçar numa bicicleta ou trotineta elétrica, só isso assim? As bicicletas, supostamente, é logo o sinal antes da volta, a dizer que são proibidas. Ah, sim. Tive uma tótea de tótea elétrica, tipo se é a GUEI, né, dessas coisas. Nada. E é assim, a partir do final do verão, normalmente, que há menos pessoas, já ninguém costuma implicar muito com isso, porque o problema é mais que o caminho é muito curto, às vezes até mesmo para duas pessoas passarem, cruzarem-se lado a lado, quanto mais ainda para uma bicicleta estar a andar à vontade. Ah, sim. Só por isso. Ah, mas depois já não tem ninguém que fiscalizar isso, pois a partir do verão já passa quase tudo, né? Não devia passar, mas passam, né? Pois, infelizmente, né? A partir do ano de outubro, normalmente, isso já não é controlável. Já não é controlável, já não tem aqui o... E os cobois também começam a parar, não é? Ou só o fim de semana? Não, hoje funciona o ano todo. Funciona o ano todo? Só paramos o dia 25 de dezembro. É uma medida. Mas depois a policialidade é que é de meia, meia hora? É sempre os 15 a 15 minutos, mais ou menos. É um comboio só. É só um comboio, não é? É um solto. Mesmo, não é uma pessoa nenhuma ou vou sempre? Ando sempre. Há 100 pessoas. Há 100 pessoas. Há 100 pessoas. Há 100 pessoas aqui do Aldimento, pessoas do Aldimento. Ah, aqui do Aldimento, não é? É diferente sempre. Mesmo aqui da terra, também vem cá. Sabe qual é que é o preço mínimo que costuma ter aí os apartamentos? Não faz ideia. Já tem que ir ao ir à recessão do Aldimento e ver mais ou menos, ao ouvir na internet. 250 euros? 200? 300? Não faz ideia. Não faz ideia. Não faz ideia. Ok. 1. Saída. Saída para aquele lado e aqui para estar na entrada. Vamos sentar aqui neste banquinho. Temos aqui a nossa mochilazinha. Aqui o estilo quase às vezes é camarinha. Vamos lá ver. Às vezes é camarinha que este aqui do Algarve. E aí temos que... Parece raízes... Isto é o bilhete... Está obliterado... Como estão a ver aqui... Vamos ver o comboio... Muito rápido, não é? Está ao adiamento turístico de pedras del Rey... A senhora ali... É estilo banco de jardim... Como estamos a ver... Terça, terça... Vamos lá... Não pode fazer um comboio... Está... Está... Como dizem, Tchu Tchu vai partir. Vamos aqui também. Ele está aqui. Vamos esperar. Que ele arranca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. 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 E pronto, chegamos. Chegamos ao fim da linha, como costumam dizer. Vamos lá, chegamos. Caminho de ferro até a praia. O que é que temos aqui? Vamos aqui para transportar umas pecadorias. Para plantas invasoras, plantas nativas. Verazul. Reciclagem. Mais um mapa, como já mostramos há pouco. Praia do Barril. E as famosas âncoras. Já vamos ver daqui a pouco. Vou mostrar melhor aqui o texto. 400 metros. Da área balnear. Estão a ver. Estão a ver. Barrilbices café. Esta estrutura foi inaugurada e erguida entre 1841 e 1842. Estando a funcionar até 1966. Com o fim do estoque de atu ao longo da década de 60, do século passado. Os moradores abandonaram o local. Viviam aqui 80 pescadores e suas famílias. viviam praticamente da pesca do atu. Que passa ao largo. Aqui ao largo. É a migração. Do Mediterrâneo. Obviamente. O atu de... Aí se chama-se atum de direito. É o que vai de volta. Para o atu atlântico. É o atum de revés. Os tanques de lavandeiras e poços e tanques de alcatrão. A casa dos patrões. Não é? Ficam para aquele lado. A casa dos camaradas. Ficaram ao abandono. Sendo posteriormente recuperadas. E eles albergam restaurantes, lojas, recordações. O museu do atum. Que é o restaurante. Não é? E após a prática desportiva e náutica. Vamos a ver aqui. Vamos lá ver mais de perto. Vou dar aqui a camara de mão. Mais de perto. Essas utilidades. Que é que resta aqui. Para ver se é a meter a máscara. Agora se é que eu vou meter a máscara. A base de lojas de recolhações. Antiga. Para ver se faz as pescadores. Para ver se faz as pescadores. as pescadores. Só que eu já tenho a baciar. Só que eu já tenho a baciar. Os gatos. Capirinhas. Sumos detox. Santos de barril. Hambúrguer. Vamos aqui tudo um pouco. Esdaltaria de barril. Tudo um comércio que. Apareceu aqui junto à praia. Do barril. Temos como não podia faltar. Um gatinho. E está a comer a erva dos gatos. Como é que chamas? É o gato do barril? É? Não. Não vamos incomodar. Na sua refeição. Temos aqui estas. Esta praçazinha. Que é que é isto? Vamos lá investigar. WC. Da praia do barril. Vamos a ver. Uma levadeira. Uma. Uma enfermaria. E o resto. É tudo igual deste lado. Aqui temos a Casa de Companhia dos Homens Isto também está a senhorar a mim pai Vamos lá, já vamos aqui a pouco Pé do barril Pertence a Pedras del Rey Cemitério de Âncoras Já vamos ver aqui a pouco Aqui ali ao lado Do outro lado, do lado da praia Temos mais uns cafés Vamos lá ver Podem ver os preços das pizzas Rústicas, tostas, saladas, wraps Tudo um pouco Podem parar o vídeo e verem os preços que quiserem Outras planadas Aqui mesmo, à beira da praia Praia do nudismo Fica para aquele lado Praia do Homem Nú Vamos ver The Blue Beach Bar Alburgo, saladas e coquetails Muito bem Este sítio magnífico Acessos pedonais à praia Passadiços Vamos aqui O Flamingo Vamos aqui Acessos peitar aqui dentro Muito bem O presente tem bom aspecto Os nossos lados aqui em Portugal Podem ver o preço e converter o preço que quiserem para a vossa moeda Pessoal Pessoal Temos aqui os painel também Reparem a imagem e vejam os preços É por melhor E o Genes Free wi-fi Aqui está o bar de barril, temos aqui várias iguarias aqui do mar e mais um bar ainda cedo, são nove e picos, estão fechados, museu do atum restaurante, é aqui deste lado. Peixe de crelhado, sardinha, peixe do dia, dourada, arroz de marisco, saladas do mar, pratos vegetarianos para quem é vegetariano. Vem cá com o vosso amor, dependendo do sexo e da vossa orientação sexual, o que é que acham? Praia de nudismo, dunas a perder de vista, é um espetáculo. Ali temos outra casa de banho aqui deste lado. Estão de comboio ali daquele lado, para ali o comboio e depois seguem para aqui. E para aí está logo ali, como estão a ver ali, ali o mar ali à frente. Dabucê, centro náutico, museu, loja de serviços, restauração e enfermaria, tudo ali para o lado esquerdo. Quando nós viemos, museu do atum, este aqui é um restaurante, isto não é as casas de banho. Estamos lá ali a ver, ver as casas de banho. Que coisa de atum é este? As melhores recordações são as peneiras e as pás. Isto está ali a espavar o pãozinho em ventinho. Deve-se ir pescar. Temos aqui um forno, um forno antigo. Estão a ver? Onde é que os pescadores faziam? Temos aqui um pão e tudo, é? E é verdadeiro. E é um pão verdadeiro. Estão a ver? E aqui tem sacos plásticos dentro. Imitar uma parreira. Para ver se os apreceres já abriram. Um poço de água, como tínhamos sentido, há pouco, mas já está do outro lado. Então vamos lá aqui a ver. Casa de banho dos homens. E para ver se não sujei muito. Esta a funcionar? Estou a ver. Esta a botar é? Não é? Está a ficar certo. Se não gostar é. Estou ali nós. E por exemplo, a água está de funcionar. Estou a ver. Está fechado. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Deve ser deficientes. Deve ser deficientes. Vamos ver ali. Está fechado, está fechado. É verdade. Deve ser aqui. Normal. Pai, sapatinhos. É preciso sapatos, não é? Sim, senhora. Tá, ok, desculpa. Obrigada. Bom dia. Não custou muito. Ah, tu já sabe. Não pode ir para a casa de banho sem sapatos. Mais uma ficarão-se a ver. E temos aqui. Como o cemitério de Zancores. Vamos lá aqui ver isto. Mais promenor. Tratou de limpeza? Não é de limpeza. Não é de limpeza. Não é da limpeza. Não é de limpeza. Não é de limpeza. Não é de limpeza. Vamos lá. E osciosá do surf. Vida vela. Vão a ver? Uma era de limpeza. ao fundo vai colocar a sombra estas âncoras eram utilizadas para fixar em terra as armações de pesca do atum e da sardinha as armações era uma espécie de armadilhas através das quais os peixes eram conduzidos até o seu destino final não é? pois como é óbvio e foram bastante relevantes na pesca do atum e da sardinha tendo contribuído para o desenvolvimento industrial das conservas no nosso querido portugal costa que no marril no ano de 1881 terão sido capturados mais de 46 mil latuns e aqui acham o espetáculo é todos os dias vemos assim esta imagem não é? esta é a âncora esta é a encalhada não é? temos aqui, olha bem para isto amigos não vale a pena o que acham disto? é um espetáculo pré-pagamento olha aqui os preços olha aqui do barril sunshade with sunbeds 18 euros o dia 15 euros meio dia temos aqui os preços 15, 13, 7, 5 extra sunbeds 5 euros podem ver depois com mais pormenor e temos aqui o olhoso ninho d'água vamos lá ver de perto o olhoso d'água não quiser nem trazer a vossa cama tem aqui bastantes a bandeira verde a bandeira azul também aqui do lado o cemitério das âncoras temos aqui temos 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 e saída e saída e saída e saída e saída a partir do muro vamos lá a ver a partir do muro a partir do muro a partir do muro a partir do muro como estão a ver 313, 312 313, 412 a primeira cidade lá ao fundo não sei se apresenta qual é que é não sei o que farem para o outro lado para aquele lado ali de frente fica a praia do naturismo Só conchas, hein? Olha que concha tão bonita. Para quem gosta de conchinhas, olha. Temos aqui conchinhas mesmo engraçadas. No Mediterrâneo. Para a perda de vista, olha para isto. Bastantes lugares. Alves. Esta maria fechada, estava a dizer. A festa da maravilha. Como eu estava a dizer, ali à frente é a Praia do Naturismo. É uma praia regularmente frequentada pela comunidade naturista, não é? Como é óbvio, não é? É a parte ocidental desta praia. É uma das sete praias naturistas em Portugal, oficialmente. Por isso, já sabem, é caminhar mais um ou dois quilômetros, talvez. Já vamos lá depois. Vejo o próximo vídeo da Praia Naturista. Este vídeo já vai longo. Ficamos por aqui, agora vou fazer caminhada para aquele lado. Para a Praia Naturista. E obrigado por assistir. Beija para todos vós. E venham, dê um saltinho até cá. Temos aqui muita coisa. Olhem para a aguinha. Beija para todos. É caminhar mais um ou dois quilômetros, talvez. Já vamos lá depois, vejo o próximo vídeo da Praia Naturista. Este vídeo já vai longo. Ficamos por aqui, agora vou fazer caminhada para aquele lado. Para a Praia Naturista. E obrigado por assistir. Beija para todos vós. E venham, dê um saltinho até cá. Temos aqui muita coisa. Olhem para a aguinha. Beija para todos. E aí E aí E aí O que é isso? 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 Paramos. Temos que esperar que o outro convoy porque ali à frente é só uma linha. Temos aqui o sinal deste lado. Por isso, é o ponto. Temos que esperar que o outro convoy venha. Está lá no fundo? Está lá no fundo. Música Música Os antigos carris, têm um metro de distância entre eles, para os vagões, para buscar. Obrigado. 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 Boas trazemos senhores meus amigos. Está cheio deles. Estava-se lá no fundo senão estava já lá. O sol não deixa de andar aí. Pode ser. Deve ser preguido. A área é preservada. Não se pode apanhar. Música Ostras e mexe nós meus amigos aqui, está cheio deles, se estivesse lá em meu fundo se não estava já lá, a pessoal não deixe de andar a hipótese, deve ser proibido, não é, a área é preservada, não se pode apanhar.